Olha, um momento importante aqui no Palácio do Iguaçu, com a galeria dos ex-governadores como testemunha, nos dando aqui o aval da ação que está sendo feita lá para o município de lancador. Prefeita Marília, parabéns, mais de um milhão e cem mil reais que está sendo liberado para pavimentação. Parabéns, prefeita. Obrigada. Eu que tenho muito a agradecer a você, Cláudio, como deputado, que tem nos representado diante do PQ, ao nosso secretário da infraestrutura e ao nosso querido governador Beto Bicha, que tem a sensibilidade de quem já foi prefeito e sabe as necessidades dos municípios. E nós prefeitos que estamos lá na conta, estamos diretamente ligados ao cidadão que sabe o nosso endereço, vai na nossa casa e nos impebe as necessidades deles e às vezes não temos como atender com os nossos recursos, que são poucos. É verdade, prefeita. Olha, eu quero realmente destacar aqui o governador, olha, municipalista, ele faz questão, ele gosta de ajudar os municípios, mas tenho que agradecer duplamente também ao nosso deputado Flauto, não só pela conquista desse valor, desse recurso, que ele brigou muito por isso, mas também pelo ajuste fiscal, vamos voltar um pouco no tempo. O Paraná hoje só tem essa situação por conta da coragem do nosso governador e da coragem dos nossos deputados, como já aqui o deputado Flauto, que acreditaram, nunca tiveram dúvidas de que o ajuste fiscal era necessário. Vejo outros estados que não conseguiram a dificuldade. Flauto, uma parceria conosco aqui, a prefeita Marília de Roncador, uma parceria que dá certo. Parabéns, parabéns para todos. Parabéns, parabéns. Parabéns ao educador. Viva! Viva!